Beleza, ó, pronto Ele vai ter que fazer uma tabela com a branca Já é um pouco mais difícil Não tá difícil porque é só mirar reto praticamente A bola tá na linha da preta, ó Só assim, não tá difícil Nossa, que horrível Nossa, seu... Mano, ó, pra dar uma abrida, tá ligado, rapaziada? Dar uma abrida, agora sim, ó Agora o bagulho ficou bom, ó Salve, galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal GameSoft Gaze, o seu canal de 8BallPol Tô aqui na minha conta principal GameSoft, coloquei o avatar do Triloco O Taco Arcanjo, aí, ó, mano O melhor kit do 8BallPol é esse aqui, beleza? Eu tô pra jogo, eu quero jogar em Berlim Quero bagaçar tudo, eu não sei porquê, mano E meu 8BallPol tá travando Eu vou ter que apagar o jogo e baixar de novo Pra você que tá com o 8BallPol travando Faz isso, beleza, galera? Por quê? Porque quando fica muito tempo sem fazer isso Meio que acumula um monte de coisa, tá ligado? Fica pesado, enfim Não sei explicar porquê Rapaziada, vambora Hoje eu tô soltinho, beleza? Soltinho, igual arroz carreteiro, ó Hoje, vocês vão ver Mano, vocês vão ver o Guigo jogando, mano Na melhor forma Vocês vão ver, tipo assim Eu não vou errar nada Só tabelinha marota, tá ligado? Só na maciotinha E... Aí deu, né, rapaziada? É nesse... 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 Mais ou menos nesse pique Que não vai fazer acontecer, ó Vamos tirar a vermelhinha aqui já, ó Nossa, rapaziada Mano, perfeito Eu atirei perfeitinha, mano Perfeitinha, ó Joga aqui, ó Galera, aqui vai ser só a partida de 60 segundos Beleza? Vambora Pega aqui a amarelinha, ó Que tá meio que trancada, né, ó Beleza Já joga aqui, ó Pra deixar a vermelhinha Na reta Ó Rapaziada, aqui eu já vou pegar a marrom Já Já acertando a preta, ó Ó Olha o efeito Vocês viram que o efeito Quando ela bateu na borda Ela foi pra cá, mano Por quê, mano? É o poder do efeito lateral, rapaziada Eu tô achando que eu vou ter que lançar o... O cursinho, mano Pra quem não entende, mano Vou ter que lançar o cursinho 2.0, mano Porque tá foda Rapaziada, ganha uma primeira, beleza? Mano, eu fico imaginando Imagina se desse pra você comprar a saída Não, mano Imagina Não, na moral, rapaziada Era ficha infinita pra mim Se desse pra você comprar a saída Ou seja, só você dar a tacada inicial Mano, ia ser muito gostoso, rapaziada Porque eu mesmo, mano Eu não sei se é algum problema Mas eu não gosto de ficar vendo os caras jogarem, mano Pra mim Ó Deu a saída Beleza Já ganha E vou pra próxima e me dá a saída Porque eu quero jogar, mano Eu quero estar em movimento, tá ligado? Porque se eu ficar parado, eu faço besteira Eu não gosto de ficar esperando Não gosto de ficar vendo, não, mano Não sei se é ansiedade Mas eu gosto de jogar Eu gosto de botar a mão no taco, rapaziada Se é que você me entende Vamos pra cima Mano, parece que eu tô sentindo... Ah, entendi já, rapaziada Por quê, mano? Minha câmera tá meio travando, não tá? Ó Agora tá normal, né? Ai, galera Mano, se tava travando, foi mal Agora já tá normal, né? Deixa eu até aumentar a luz aqui, ó Por quê? Porque tem que desativar um bagunzinho nela Quando eu vou começar a gravar Mas tudo bem Agora tá, ó Tá rapidão, né? Rapidão, vambora Maninho, errou aqui Nem sei o que ele fez Só sei Vamos de listrada aqui, ó Putz, rapaziada Que isso, mano? Joguei pra mexer na preta e não consegui A preta já passou no meio, né? Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou mexer nela de novo aqui, ó Fechou, ó Pronto É Era melhor do jeito que tava, galera Era melhor do jeito que tava A preta aqui não passa em lugar nenhum, né? Será que eu consigo botar o efeito aqui, ó? Deixa eu ver Ó, aqui tá na reta Pra dar um totonelo, ó Só pra abrir no meio, ó Nossa, rapaziada Tava na reta, né? Mas e agora? E agora, Gigo, bundudo? O problema aqui não é acertar O problema é acertar e... Boa Eu ia falar que o problema é acertar E depois parar bom de pegar a laranja, né? Mas ficou bom Só que a preta, rapaziada Não tá passando em lugar nenhum, mano Não tô vendo uma possibilidade Sério mesmo Uma possibilidade, rapaziada Uma Galera, eu tô meio que num B, ó Aqui, mano Vou ter que pegar aqui na esquerda e embaixo, ó Nossa, galera Será que passa no meio, mano? Tá perfeito? Não, não vai passar não A amarela tá na frente Beleza, rapaziada Mano É o seguinte Aqui eu vou ter que Dar vida nessa tabela aqui, tá? Vou ter que dar vida nessa tabela Fechou Tranquilinha pro GameSoft E eu só gosto assim Força mais É pra doer Se não for pra doer Eu nem faço, rapaziada É pro adversário Não esquecer de mim Falar Rapaz, eu peguei um maninha ali, ó GameSoft Aquele youtuber, mano Ele sapecou eu forte, mano Não botou... Não botou fraco não Mas ele botou forte, beleza? Que demais Pegamos a Gi É brasileira, hein? Oxe, velho Botando os melão pra jogo Sai forte, hein? Rapaziada Tamo aqui numa sequência de 3 Meu poder de coleção tá 95 Eu quero upar todos os meus tacos lendários Gastar todas as minhas notas Pra deixar, mano Pra deixar a Conchinha braba, beleza? Vambora, rapaziada Terceira partidinha Tá 2x0 pro time feminino Vamo pra cima A Gi tá demorando pra jogar Ah, não Quer que ser brasileira, né? Nossa, velho Deve tá botando pra gravar, né? De certeza que tá botando pra gravar É sim Tá botando pra gravar contra o Gigo Pra postar no Face Certeza Rapaziada, eu tinha uma raiva disso, mano É porque hoje em dia nem tanto, né? Mas quando eu ficava falando que eu era o melhor Que na real eu era o melhor Né? Porque eu... Oxe Eu era o melhor, mano E, mano, os caras gravavam eu jogando E eu perdia, né? Às vezes eu perdia Normal, não dá pra me ganhar de todo mundo O cara postava no Face Ó, esse aqui que é seu idler Esse aqui que é o melhor Esse aqui que tem aquele... Aquele canal no YouTube falido Ah, rapaziada Ah! Não mexe com quem tá quieto, mano Ó, ela vai de bolinhas lisas O jogo tá muito fácil, né, rapaziada? Infelizmente, essa aqui se ela for Fizer o feijão com arroz, ela ganha A única bolinha ruim que eu vi É essas duas aí, ó A marrom e a vermelha Tá ruim, rapaziada Por quê? Elas não passam lá em cima E nem aqui embaixo Nem aqui Ela vai ter que... Mexer E ela consegue fazer isso agora, né? Ô, Logan já vai fazer isso? Um telefone? Porra Tomara que ela não perceba isso E não mexe na marrom Nem na vermelha, galera Tomara Tomara, tomara Beleza? Não mexeu Boa, gostei Ó, igual eu disse Essa... Será que passa, mano? A vermelha? Eu acho que não, hein? Putz, galera Passou Nossa, velho Passou e passou muito, velho Mano, eu achei que não passava, rapaziada Tava iludido Ah, velho Vou perder, mano Ah, não Não acredito que eu vou perder Não acredito que eu vou perder Não acredito Não Não, não, não É sério Faz isso comigo, não Faz isso comigo, não Na moral Aí, por favor O jogo ficou O jogo ficou muito fácil, galera Ah, não Aí é foda Vou ter que mandar um chat aqui, rapaziada Vou mandar um chat aqui, ó Só pra... Ó Deixa eu ver o chat Ahn... Achei que você era melhor Mano Deve estar falando Nossa, velho Esse cara é desumilde Nossa, velho Não, se ela ganhar Ela merece mandar um chat pra mim, mano Que eu fui tóxico, rapaziada Eu fui tóxico Vocês viram aí Mas... Mas... Às vezes, galera Desestabiliza, né Assim, por exemplo Se ela jogar muito fraca Ela erra, hein Vai muito embaixo Ou não Talvez não Joga mais pra baixo, por favor Pra baixo Mais pra baixo Mais pra baixo Assim, não Aí é foda Aí é foda Rapaziada Aí é foda, né Pegamos o Javed Javed Nível 601 Ô, saída pra... Ah, não Começou, rapaziada Ah, não Mano Quando eu perco E já não vem a saída pra mim Mano, eu já tô desestabilizado Mano, eu já tô Quebrado emocionalmente Beleza Eu já não sou mais o mesmo Já não me responsabilizo Pelos meus atos Eu gosto de quando Vem jogar... Mano Tá de branca, mano Que raiva a bola Fica aí, fica aí, preto Isso Ó, a preta tá meio ruim, né Ele vai de lisa É óbvio, né Porque a lisa Já vai botar na bodega Da preta, ó Nossa, nem jogou, mano O pior que a preta passa Lá onde tá meu dedo, ó Lá onde eu tô, senhor Beleza Fina Horrível Mas dá nada Os caras, assim que eles gostam Eu vou fazer o quê Ó, galera Essa bolinha verde Tá meio ruim, mano Tomara que ele não pega verde agora, não Isso É ótimo aí, isso Esquece essa verde aí Galera Lembrando Se você quiser garantir qualquer item de 8bopou O link tá no comentário fixado E na descrição, beleza Tá aqui meu site É gamersoft 8bp.com A maior loja de 8bopou do Brasil, beleza Você vai encontrar tudo o que você quiser, rapaziada Todas as novidades Avatares animados Galera, tá rolando uma promoção lá De 3 avatares animados Por menos de 10 reais cada É um combo, né Você vai comprar 3 avatares por R$29,90 Beleza Esses avatares estão no jogo agora Só que você precisa fazer as missões E precisa de notas pra pegar eles Então assim Por esse valor Você vai garantir os 3 já Na hora, beleza Comprou Você vai mandar o pedido no WhatsApp Você já recebe Beleza Pra você que não tem tempo Pra você que trabalha Não tem paciência Galera Minha loja é a solução O link tá aqui, beleza Pode fazer sua compra sem medo Não é indicação minha É eu mesmo que tô vendendo Qualquer problema Você vai falar com o Guigo, beleza Porque eu garanto que o bagulho vai ser Foda Fechou? Vamos lá, galera Ficou trancada Ficou trancada Ui Ah, que cagado Ah, não é possível, rapaz Passou na... Ah, não, não, não Eu não acredito nessa coisa não Passou na azul, velho Ah, não, velho Pô, faz com... Ah, mano, perdeu o jogo, velho É foda Ficou trancada Ui Rapaz Olha que cara sortudo Vai passar no meio E vai passar... Ah, galera É foda, mano Eu fico triste com um bagulho desse, mano Fico triste Mano, pior que essa bola... Do jeito que a preta tá aí Ele vai conseguir pegar lá em cima E lá naquele canto lá, ó Onde tá meu dedo Tá vendo? Ela tá fina, fina Então ela passa em qualquer um desses dois Ó, por exemplo, ó Beleza, ó Pronto Ele vai ter que fazer uma tabela com a branca Já é um pouco mais difícil Não tá difícil Porque é só mirar reto, praticamente A bola tá na linha da preta, ó Assim, não tá difícil Nossa, que horrível Nossa, seu... Mano Dava pra ver que a bolinha tava mais piscilada Nossa, seu... Mas tudo bem, né, rapaziada Que merda, hein? Eu vou... Eu só quem pra criticar Mano, eu vou jogar na bodega ali, ó Ó, pra dar uma abrida, tá ligado, rapaziada? Dá uma abrida Agora sim, ó Agora o bagulho ficou bom, ó Não fez mais que sua obrigação, ô Javete Vaza Vaza Economizou meu tempo Deixa eu jogar mais uma aqui no vídeo Vambora, galera 3 a 1 pra nós Pegamos o Cesarinho Que isso, mano? Uma guerra? Não tem que ter uma nessa foto aqui Rapaziada, deve ser coisa antiga, né, mano? Sei lá, mas eu vou opinar Porque eu não sei o que é isso, não Se alguém souber Deixa nos comentários aí, mano Parece que é uma guerra Nossa, olha o jogo das lisas Nossa, galera Que sacanagem, mano Mano, isso aqui Fazer isso com o oponente Deixar um jogo desse Giggle Fichas O melhor da cena É sacanagem, mano O outro povo quer falir Não é possível, não Pega aqui, ó Fechou Nossa, eu queria pegar Mano Eu queria pegar a marrom, velho E agora? O que eu faço aqui com a marrom, mano? Complicou Mano, nossa Tomei B Hum, deixa eu ver o que eu faço Nossa, galera Tomei no B Olha essa marrom aqui, hein, mano Tô com medo de jogar Ah, vou ter que jogar aqui, mano Pra bater um totó na preta, ó Qualquer coisa Se ficar ruim Eu pego a laranja, ó Beleza, ó Pronto É assim que eu queria mesmo Porque a laranja A preta ainda vai continuar passando Entendeu? Então é o que eu vou fazer, ó Para aqui em cima Isso, isso, isso Isso Perfeito, galera Exatamente o jeito que eu queria, ó Vou jogar a laranja aqui, ó Fraquinho E ainda vai continuar passando na preta Beleza? Mano, essa aqui, mano Parece o fácil Mas não é Não, tá ligado? É uma escolha errada, mano Que você perde Tudo suas fichas Vem com a tropa do bundudo, pora Rapaziada Finalizamos o vídeo aí, ó Cinco partidas Quatro vitórias Perdemos uma, beleza? Inclusive Para um brasileiro Na real Uma brasileira, né? Não sei se ela já está jogando Mas Não gosto Não pode perder para brasileiro Brasileira Enfim, não gosto Não gosto Não gosto Beleza? Mas Parretamos, beleza? Galera Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreve Comenta Assiste meus dois outros canais Que está aqui no link da descrição Todos os dias tem vídeo Assiste lá, galera Dá uma força Comenta Fala Vim pelo GameSoft Beleza? Eu estou postando vídeo todo dia lá Fechou? Então, pessoal Galera Segue-me no Insta, ó GameSoft.vp Maior loja do outro Brasil E é isso Fui! Tchau